Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que empenhorabilidade de depósitos bancários não se aplica a empresas. O entendimento foi de que a empenhorabilidade nos casos legais é presumida, cabendo ao credor demonstrar a má fé, o abuso de direito ou a fraude para que a regra seja excepcionada. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão de primeiro grau, que determinou o bloqueio de valores nas contas de pessoas físicas e de uma pessoa jurídica, por considerar as verbas penhoráveis. Para o TJ, os devedores descumpriram determinações judiciais, além de não terem anexado ao processo documentos que permitissem a aplicação da regra da empenhorabilidade. No STJ, os ministros da terceira turma deram parcial provimento ao recurso dos devedores. O colegiado reconheceu a empenhorabilidade dos valores em contas bancárias das pessoas naturais executadas, até o limite de 40 salários mínimos, mantendo a penhora sobre a quantia de titularidade da pessoa jurídica. Também foi considerado que não há dupla punição pelo mesmo fato na incidência de multa e honorários sobre o valor relativo à multa combinatória por descumprimento de decisão judicial. O relator, ministro Marco Aurélio Belize, explicou que a multa combinatória tem natureza mista, com o objetivo de forçar o devedor a não atrasar o cumprimento da obrigação. Quanto à empenhorabilidade, o ministro lembrou que a jurisprudência considera que a proteção abrange não somente a poupança, mas os depósitos em conta corrente e as aplicações financeiras em geral. Com isso, cabe ao credor demonstrar a ocorrência de má-fé, abuso de direito ou fraude para afastar essa proteção. Por fim, o relator considerou que em relação à pessoa jurídica, não incide a regra da empenhorabilidade, tendo em vista a finalidade empresarial. Legenda Adriana Zanotto